Hoje deflagramos a fase ostensiva da Operação Refense e essa operação é realizada em conjunto pela Polícia Civil com as demais forças já citadas aqui pelo doutor Alexandre e o objetivo de coibir a atuação de uma organização criminosa que possuía sua base territorial na cidade de Pocrane e com atuação em vários municípios da região inclusive aqueles que compõem a comarca de Ipanema. Essa organização criminosa ela é lastreada em vários estados, São Paulo, Espírito Santo e outros estados da federação e atuavam na nossa região especificamente ativamente no tráfico de drogas, na distribuição de grandes quantidades de drogas para traficantes locais na lavagem de dinheiro desses crimes de tráfico de drogas, de organização criminosa e também lavagem de dinheiro de crimes relacionados a roubo a caixas eletrônicos, roubos a bancos e também atuavam na agiotagem, no crime de usura. Eles emprestavam recursos para empresários, pessoas físicas a juros abusivos e com o tempo eles acabavam tomando o patrimônio dessas pessoas que tomavam empréstimos com eles para receber a dívida. Nos últimos três anos a delegacia de Ipanema vem catalogando informações desse grupo criminoso, dessa atuação, dessa organização criminosa e conseguiu efetuar a prisão de diversos criminosos ligados a essa organização. Esses criminosos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio, homicídio e diversos outros crimes mas havia uma necessidade de expandir essa investigação para que alcançasse os líderes desse grupo criminoso e foi nesse intento que nós em determinado momento cruzamos as informações com as equipes da FICO e aí houve por bem que a FICO assumisse de fato a liderança dessa investigação. E aí ao longo do ano de 2023 foram realizadas inúmeras diligências pelas equipes da delegacia de Ipanema, da FICO de governador Valadares que nos possibilitou nessa data estar deflagrando essa fase ostensiva da operação reféns com a prisão de diversos desses suspeitos indivíduos considerados perigosos, temidos na região de Pocrane principalmente e Ipanema e com um capital que não condiz com as condições de trabalho, com as condições financeiras do grupo ou seja, restando claro que eles estavam todos atuando em conjunto nessa atividade criminosa e na lavagem de dinheiro de crimes cometidos tanto na região da comarca de Ipanema quanto em outros estados da federação. E para falar um pouco mais sobre a investigação, como que ela se desenvolveu o meu colega Rodrigo Nalon vai dar prosseguimento agora. Doutor Alfredo, só uma pergunta, o presidente da Câmara de Pocrane foi preso da Polícia Civil, pode falar em qual crime ele está envolvido? Olha, todos os presos nessa data eles estão sendo investigados lembrando que é uma prisão temporária, uma prisão cautelar, não há ainda indiciamento, não há conclusão de nenhuma investigação mas todos foram presos pelos crimes de organização criminosa, participação em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e o crime de usura. E sim, o presidente da Câmara Municipal de Pocrane é um dos que foram presos, inclusive houve o cumprimento de mandato de busca e apreensão também nas dependências da Câmara de Vereadores de Pocrane. Hoje, mais uma operação exitosa da FICO, demonstrando que a integração entre as forças de segurança é o caminho de fato para o combate ao crime organizado. O efetivo empenhado hoje nessa operação, que resultou no cumprimento de 13 mandatos de busca e apreensão e de 9 prisões temporárias foram de 50 policiais, policiais federais, policiais civis, policiais militares e policiais penais. Mais de 25 viaturas. Envolveu o efetivo aqui da Delegacia de Caratinga, Delegacia da Polícia Civil de Ipanema, Polícia Militar de Ipatinga, Delegacia da Polícia Federal de Ipatinga e a Delegacia da Polícia Federal de Governador Valadares. Bem, há oito meses a FICO instrui um inquérito policial que visa apurar, fazer a repressão e desmantelar uma organização criminosa que atua, um núcleo aqui na cidade de Pocrane, mas que possui ramificações para outros estados, Espírito Santo e São Paulo. Essa organização criminosa, ela pratica em tese diversos delitos, o principal é o tráfico de drogas, extorsões, agiotagem, comércio legal de arma de fogo. O que ficou demonstrado até o presente momento é que todo ativo ilícito proveniente desses crimes, ele é introduzido no mercado financeiro, principalmente local, através de empréstimos, e os empréstimos são, todos eles, a juros extorsivos. Ficou comprovado, inclusive, que eles cobram, chegam a cobrar 20% sobre cada valor emprestado. Então, é uma gama de ilícitos praticados, e hoje as forças de segurança pública, segurança pública, dá a primeira etapa aí, para libertar essa cidade desse poder nefasto, que é o crime organizado. Então, eu gostaria de ressaltar, mais uma vez, que o caminho, de fato, é a integração entre as forças de segurança. Sim, a prisão do indivíduo, o nome de Justimar da Silva, preso no mês passado, tem relação com a operação de hoje, ele também figura entre os integrantes dessa orcrime, e essa prisão que foi também empenhada pela FICO, ele também integra essa organização. Ok, em tese? Faz alguma dúvida? Então, até o presente momento, eu não sei o resultado dessa balança, dessas apreensões, porque as diligências ainda estão em curso. Mas o que eu posso informar aos senhores, que teve apreensões de notas promissórias, títulos de crédito, inclusive uma delas, eu peguei, eu fiquei até espantado, uma nota promissória no valor de um milhão de reais. Mas teve apreensões de veículos, de joias, tudo indica, enfim, esse é o balanço que, posteriormente, a FICO vai repassar aí, dando uma resposta para a sociedade. Mas, só para ficar mais claro, como funcionava essa organização criminosa? Ela começava através de empréstimos para as pessoas da cidade e o tráfico de drogas mantinha também essa organização? Não, veja bem, essa organização criminosa, ela juntou um certo capital, esse capital foi formado através, e é formado através de crimes, entre eles, o tráfico de drogas. Com esse capital, tendo fluxo, eles se introduzem no mercado através dos empréstimos. É aí que entra a geotagem, mas, geralmente, essa geotagem, ela vem acompanhada de extorsão, porque as cobranças, elas são, de certa forma, mediante violência, grave meiaça, isso está comprovado nos anos. Doutor, é uma organização bem organizada mesmo, né? Achei que foi movimentar, foi passando por isso, cerca de 50 milhões de reais. Sim, segundo o COAF, né? Projetividades Financeiras, essa orquinha, ela movimentou aí cerca de 50 milhões de reais. E a base dela está encontrando? A base, o núcleo dela, a priori, que tudo indica, uma parte desse núcleo está, sim, na cidade de Pocrano. Então, as investigações agora conseguem? É, foi cumprido o mandado de prisão temporária, essa prisão temporária, expedido pelo juízo da comarca de Ipanema, é por um período de 30 dias, podendo ser prerrogado por igual período, e as investigações, ela procede, no fim de agariar mais informações, e aí em busca aí da verdade, da verdade real, né? Doutor, esse pessoal, pelo que foi levantado até agora, pode estar ligado a alguma facção criminosa do Rio de Janeiro, do seu banco? Não, essa informação eu ainda não posso te fornecer. Não, essa organização criminosa, a priori, ela não tem relação com os assaltos a banco, mas, o indivíduo que foi preso no mês passado, ele sim, ele estava, ele figura como autor de diversos roubo a banco, né? Muito obrigado. Obrigado.